Olá, gente! Que saudade, que bom estar de volta com vocês aqui no programa Imóveis em Foco. Eu precisei tirar uns dias de descanso por recomendação médica para me dedicar ao início da gravidez, mas agora já está tudo bem e eu espero continuar firme e forte até o final da gestação, trabalhando aqui no programa Imóveis em Foco. Eu quero agradecer neste momento a nossa repórter Renata Fermo, que me substituiu durante os dias que eu estive ausente, e agradecer também todos os telefonemas, todas as mensagens, quanto carinho que eu recebi durante a minha ausência. E eu retorno já apresentando para vocês uma nova série, que é Minha Praia é o Meu Bairro. Vamos mostrar regiões que antes eram atrativas apenas no verão e que hoje já ganhou vida própria. Hoje iniciamos a série Minha Praia é o Meu Bairro. E a região escolhida foi a de Manguinhos, aqui na cidade de Serra, e que fica a somente 25 quilômetros da capital Vitória. Além disso, você também vai ver. A arquiteta Júlia Cruz apresenta a decoração de um apartamento masculino, compacto, com estilo bem urbano. Uma reforma rápida, que durou apenas 45 dias. Ainda não desmontou sua árvore de Natal? Nós vamos ensinar a forma mais cuidadosa para guardar e conservar muito bem os itens natalinos. E que tal dar um toque veraneio na decoração da sua casa? Você confere todas as dicas direto da Móveis Conquista. E ainda, as normas para banhistas nos condomínios. Você cumpre? Sim, a gente deve sempre entrar pela área de serviço e também usar o elevador de serviço. E será que você também cumpre? Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro. E a gente começa o programa de hoje falando de bairros da Grande Vitória, que num passado não muito distante, se destacavam apenas pelo turismo de passeio, impulsionado pelas belas praias. Mas que com o passar do tempo, atraiu moradores, ganhou vida própria e se tornou o alvo de muitas construtoras. Esse é o tema da nossa nova série de matérias que começa a partir deste programa. E a nossa repórter Renata Fermo vai apresentar pra gente um bairro bucólico, que é muito bem frequentado pelos capixabas. Hoje iniciamos a série Minha Praia é o Meu Bairro. E a região escolhida foi a de Manguinhos, aqui na cidade de Serra, que fica somente 25 quilômetros da capital, Vitória. O bairro de Manguinhos possui belas praias de águas calmas e um ambiente acolhedor, sintonia perfeita com o clima bucólico deste pedacinho do paraíso. É ainda um dos poucos balneários da região metropolitana da Grande Vitória que recebe amigavelmente as tartarugas marinhas em seu período de desova. A nossa região, a região de Manguinhos, ocorre isso. Tem a desova, como é uma região bucólica, é uma região que é um atrativo muito grande para as pessoas que vêm de fora. O balneário ainda mantém ruas sem calçamento e possui grandes áreas de restinga preservadas. Os atrativos à beleza cênica do local, vinculado à especulação imobiliária, incentivaram o crescimento do bairro, que antes era somente veraneio. Você falou, muitas pessoas vinham pra cá, alugavam uma casa, né, ou comprava só mesmo pra vir na época de verão. Hoje, quem comprou, tá morando. Quem veio, gostou. Quem participou dos momentos que Manguinhos já teve com músicas, com moquecas maravilhosas, acabou se ficando apaixonado. Então, não só morar de dezembro a fevereiro, e sim morar eternamente, né, sempre estar morando aqui dentro. A gente ama Manguinhos, a gente sempre veio pra cá, a vida inteira, assim, a gente não tinha casa, então a gente alugava a casa aqui pra poder, uma casa grande, pra poder trazer a família de São Paulo. E aí surgiu a oportunidade agora de a gente estar comprando essa casa, e o pessoal tá todo aí de São Paulo, tá a família toda. Manguinhos não falta água, Manguinhos tem iluminação bem estruturada, Manguinhos tem ruas largas, de 20 metros de largura, as ruas são avenidas, todos loteamentos. Manguinhos é proibido calçaios faltar, Manguinhos não pode fazer prédios de mais de 2, 3 pavimentos na frente do mar, ou até uma certa distância do mar. Então, são certas coisas que valorizaram muito os imóveis de Manguinhos, e a procura, a valorização vem exatamente em função de grande procura. Agora, condomínios residenciais, casa de alto padrão e edifícios, dão uma nova cara a Manguinhos. Os projetos alavancaram investimentos, como a instalação de centros empresariais, comércio e até ampliação das vias. O resultado desse movimento é a valorização do bairro, que oferece um ótimo ambiente para os moradores, turistas e quem deseja investir em um negócio no local. Nós, como comerciantes de Manguinhos, a gente tem observado nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, um crescimento permanente de procura, de aumento de revendas, por exemplo, de maior frequência de pessoas. Não só no verão, durante todo o ano, dado o fato de várias empresas da área de construção civil estarem empreendendo em Manguinhos. Ou seja, Manguinhos é um balneário tranquilo, muito calmo, criminalidade praticamente zero, o praia é muito gostoso, não tem poluição. Então, Manguinhos se transformou no maior balneário do Espírito Santo. Nesse ano para cá, nós estamos com média de 11 empreendimentos entre condomínios de casas e condomínios de apartamentos. Famílias, se a gente colocar uma média, vai ser uma média de 2 mil famílias que vieram para cá. Fora empreendimentos que estão lançando, a gente está com condomínios de casas lançando na região, a gente tem mais apartamentos, mais investidores de Vitória que estão vindo para cá. Com isso, está atraindo moradores também de Vitória, onde está no caos, trânsito, Vitória, está num momento também diferenciado. Então, a gente fala que sim, o boom está sendo Manguinhos. Hoje, Manguinhos é o lugar de se viver. Sorri, 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 sorri. Quando você se foi chorar, chore, 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 agora que voltou sorri, sorri, sorri. Que delícia, hein? E na semana que vem, a nossa série Minha Praia é o Meu Bairro continua. Nós vamos apresentar para vocês a Barra do Jucu. Agora vamos falar sobre as normas para os banhistas nos condomínios. Será que você colabora com a limpeza, com a higiene e o bem-estar entre os moradores do seu edifício? Basta o sol sair e as praias ou até mesmo as piscinas dos condomínios ficam lotadas. No verão, então, nem se fala. Mas na hora de ir embora para casa, quem nunca transitou sujo de areia no condomínio ou até mesmo entrou molhado no elevador? Que os condomínios possuem as normas para os banhistas, disso todo mundo sabe. Só que existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. Será que os moradores realmente cumprem essas normas? Como, por exemplo, tomar uma ducha ao chegar da praia. Sim, a gente deve sempre entrar pela área de serviço e também usar o elevador de serviço. Tem as regras para banhistas, como em todos os condomínios, e são seguidas a risca que preza pelo menos o bom senso da boa educação, né? Do brasileiro, do capixava. Lá no condomínio é regra, né? Ter que entrar pela garagem, tomar um elevador de serviço. Qual dessas você acha mais difícil de cumprir? Dar pra pós-serviço. Nem sempre você compra essa regra? Às vezes, né? Às vezes eu compro, às vezes não. Agora, todas as vezes você segue a risca mesmo? Seja sincera. Às vezes, quando o elevador de serviço está ocupado, muito longe, a gente dá quebrado pelo social. Às vezes eu esqueço, né? Automático, você entra ali na portaria, mas o porteiro logo chama a atenção, aí tranquilo, não tem problema nenhum. Eu não acho legal, não faria, como eu não acho legal ver. O diretor-presidente da administradora de condomínios, SECAD, explica a importância de cumprir com o regulamento interno do edifício. Especialmente aqui no nosso estado, na nossa região, que é uma área de praia, então é muito importante que os condomínios conheçam as normas referentes ao uso da piscina. E por onde começa essa norma, Claudino? O banhista deve entrar pela área de serviço, evitar entrar molhado nas áreas de raio social, nos elevadores sociais. Se o prédio tiver um elevador só, ele não deve entrar molhado. O bom senso sempre prevalece, a observância da norma regimental. Agora, Claudino, a gente sabe que tem muita gente que não cumpre estas regras. E aí, qual é a melhor postura em relação, quando a gente fala do porteiro? O porteiro pode chamar a atenção daquele morador que não está entrando pelo local apropriado? Deve. É a função, principalmente nos prédios maiores, onde tem encarregado, onde tem supervisor. Não digo nem chamar a atenção no intuito de constranger o morador. Às vezes ele está descumprindo a norma por desconhecimento. Às vezes falta de atenção. Mas ele informar para a pessoa a norma correta, o procedimento correto. Sempre de uma forma respeitosa, para que ele mantenha dentro do seu direito. Aqueles condomínios que, nesse quesito, está uma desordem, qual é a melhor forma de colocar ordem? Contratar uma boa administradora para ordenar o caso, ordenar o prédio, criar um bom regimento interno, um regimento interno bem objetivo, claro, para que a norma seja cumprida. E a administradora CECAD está aqui, gente, há 27 anos para resolver este e outros problemas do seu condomínio. No próximo bloco, nós vamos ensinar a forma mais cuidadosa para guardar e conservar os itens natalinos. E que tal dar um toque veraneio na decoração da sua sala? Então não saia daí, é no próximo bloco e o nosso intervalo é rapidinho. Imóveis em Foco, de volta do intervalo. E de acordo com a tradição cristã, dia 6 de janeiro é dia de Reis Magos, dia oficial de que? Desmontar a árvore de Natal. Por isso nós estamos aqui com a personal organizer Andréa Prego. Ela vai ensinar para a gente como nós fazemos isso com os devidos cuidados, né Andréa? É verdade, né Roberta? São enfeites tão bonitos que a gente vai reutilizar eles no próximo ano. Então a gente tem que ter alguns cuidados para o Natal que vem estar tudo bonito e a casa ficar bonita igual ficou aqui hoje na casa dessa cliente. Não só a árvore, mas também os demais enfeites também, né? É, vela, bola, até mesmo a parte de palha, folhagem, essas coisas tem como guardar de uma forma certa. E olha só, Andréa já separou aqui para a gente três itens que nós vamos utilizar para guardar. É, caixa de papelão, jornal e plástico filme. Simples assim, Andréa? Não precisa de nada mais além disso? Não, nada mais. Só isso aqui já dá para você guardar tudo e o ano que vem quando eu abrir o Papai Noel vai ficar todo feliz. Bom demais, então vamos começar então? Eu quero aprender, o pessoal de casa está curioso. Vamos lá. E por onde a gente começa, Andréa? Primeiro desligando o pisca-pisca, né? Cortando a rede elétrica, tirando a saia e aí manuseando para uma mesa maior para você ter mais comodidade. No caso de árvores maiores a gente já começa pelo chão mesmo, já é pelo chão. Então vamos lá então. Retire todos os enfeites da árvore, separe as bolas que tem purpurina, embale-as individualmente numa folha de jornal. Para não ter o perigo de atrito, né? E você vai observar aqui que essa bola, por exemplo, estragou, né? E as lisas, você pode colocar simplesmente acomodada entre as de jornal e as de vela, você colocar no papel filme. Com esse anjinho aqui em especial, estou vendo que você está tendo um cuidado a mais. Por quê? Então, porque ele tem um tecido claro e se você colocar ele em volta no jornal, ele vai manchar o tecido de preto com a cor da tinta do jornal. Além disso, os demais enfeites que tiver purpurina devem ser embalados com plástico filme, para não perder o brilho. Já as fitas e o pisca-pisca devem ser guardados enrolados. Depois, acomode tudo em uma caixa. E agora vem o truque que vai facilitar a guardar a árvore, que é o plástico filme, que eu estou aprendendo isso inclusive agora, eu não sabia dessa praticidade. E a melhor forma mesmo, né, Andréia? É, ele vai ficar mais apertadinho, mas não vai amassar, porque você já penteou eles todos para cima, e vai conservar ele até o ano que vem, quando você tirar vai estar em perfeito estado. Andréia, no caso de enfeites maiores, como este daqui, que é uma guirlanda lindíssima, tem também esse centro de mesa, como é que a gente faz? Isso aqui seria bom também envolver no plástico filme, que também vai ficar bem protegido, você só desce um pouco os laços, as coisas abaixa um pouquinho e passa o plástico filme. O bacana, gente, da gente ter realmente esses cuidados com esses itens, é que a gente sabe que está cada vez mais caro, né, Andréia? Não é barato, e para o próximo ano a gente utilizar da melhor forma possível, continuar sendo enfeites bonitos, vale a pena, né? Vale a pena sim, e aí fica essas dicas, e o mais importante, aqueles objetos que tiveram contato com alimento, você ter o cuidado de botar no sol, borrifar um pouquinho de vinagre em volta de onde sujou, para não trazer nenhum tipo de inseto para dentro do seu guarda-roupa. Andréia, adorei todas as dicas, viu? Obrigada, já vou chegar em casa e já vou fazer, viu? Feliz 2015 para todo mundo. Para você também. E depois de se desfazer da decoração de Natal, que tal imprimir um toque veraneio na decoração da sua casa? Por isso eu estou agora aqui, gente, na Móveis Conquista, junto com o design de interiores PR Brito, que por sinal você estava morrendo de saudades, e ele vai contar para a gente como nós podemos fazer isso de uma forma leve, sem ser pesado e cansativo, né, Pierre? É verdade, Roberta. A gente estava até discutindo antes, né, a questão qual cor nós vamos assumir nessa impressão para o verão. Nós assumimos a cor amarela, que para mim, pessoalmente, eu acho que representa muito bem a estação atual, e eu acho que o amarelo se tornou, assim, eterno igual o branco, né? Qualquer época do ano que nós procurarmos vai ter o amarelo, em todas as lojas vai estar impresso a cor amarela na decoração. Eu acho que representa muito bem essa nossa época agora. Você teve um ponto de partida para elaborar o layout desse ambiente, né? Tivemos, sim, um ponto de partida foi a questão da poltrona egg, né, que nós assumimos uma cor, a patchwork, então uma coisa, uma brincadeira gostosa, mais jovial também. E a questão é que a gente não vai ficar preso só em uma cor. Nós temos várias coisas para o decorrer do ano, três anos, dois anos, a gente está brincando na decoração da casa, trocando almofada, adorno, que são mais fáceis. Um toque bacana é, se eu vou pesar um canto da casa, como eu fiz o canto da leitura aqui, a nossa mesa de centro, ela está praticamente limpa. Então, uma coisa balança o outro. Aquela questão, tem um nome e sobrenome, né? Não é todo mundo um nome aqui. Estamos trabalhando peso contra peso. Você também colocou, levou para esse espaço, um abajur, que é novidade aqui na Móveis Conquista também, né? Isso, abajur, normalmente as pessoas falam, abajur no verão, né? Abajur, ele pode ser com loma para florescente, né, na cor quente, e aí a gente pode estar, tem essa condição de ter uma iluminação indireta, ela não fica diretamente em cima da pessoa. E você também trouxe a proposta do amarelo aqui para onde nós estamos, que é o sofá, com aquele velho coringa, que são as almofadas, que isso é uma forma muito simples, muito prática da gente imprimir qualquer cor no ambiente. É, a gente trouxe o amarelo para ser um sofá, apresentadora está de amarelo. Não foi combinado, gente. Mas é aquele velho coringa mesmo que a gente sempre fala. É mais fácil estar trocando cor de almofada, a capa da almofada, do que o sofá inteiro, né? Outra coisa, a gente não pode deixar a cor sobrando na decoração. Por que eu trouxe a almofada para quê? Novamente falando, para ter pontuação, a cor conversar com a outra. E ainda falando em verão, não para por aí, gente. Até os adornos têm a ver com o verão. Ah, sim, são aves, né? Elas vivem na água, gostam muito dessa questão de termo aquático. Então isso é até mesmo inconsciente. Isso é fresco, né? Refresco. E a questão é brincar mesmo com o adorno. Se eu tenho um vaso de cerâmica e ele está bem chamativo, eu acho bacana, não precisa sempre colocar no cantinho de casa. Eu coloquei bem no pé da mesa. Destaque mesmo. Destaque mesmo. Vão assumir essa identidade. E pode. Pode e deve. Pierre Maris, uma vez, muito obrigada. E tem um feliz 2015 aí, né? Sempre trazendo novidades para os nossos telespectadores. Estava com muita saudade de você, viu? Também, saudade demais. E feliz 2015 para todo mundo. E a Móveis Comquias continua ainda esse ano, com a promoção em 10 vezes sem juros. Então se você não veio ano passado, corre. Que ainda dá tempo. Como estamos no verão, que tal desfrutar dessa deliciosa piscina dentro do terceiro maior lago da Itália? Flutuando uma magnífica piscina aquecida, cercada por um deck de madeira, complementa a estadia inesquecível do Hotel Vila Deste, que já foi cenário de vários filmes, como o Cassino Royale. Construído originalmente como residência em 1568, as margens do Lago de Como, que possui uma área de 142 quilômetros quadrados. Mas para mergulhar nesta piscina, é preciso desembolsar a diária do hotel, que custa em média 5 mil reais. E aí, será que vale esse mergulho? No próximo bloco, a arquiteta Júlia Cruz apresenta a decoração de um apartamento masculino, compacto, com estilo bem urbano. Foi uma reforma rápida, que durou apenas 45 dias. Não saia daí, é depois do intervalo. Tons de cinza, acabamento imitando concreto, tem até uma adega. Tudo o que todo jovem gostaria de ter em casa. Você vai conhecer agora uma decoração bem masculina, que foi projetada para o apartamento de um empresário no ramo de turismo. Júlia, 45 dias, como é que é para você? Fica com o cabelo em pé, tem que atender o cliente com esse prazo no projeto? Não, a gente já está acostumado, né, Roberta? As pessoas sempre têm certa urgência, principalmente se tratando do caso dele, que é que estava recebendo um apartamento novo, precisava entregar o outro. Então, a gente está acostumada a trabalhar com prazo curto. A sala aqui são quantos metros quadrados, você falou? Deve ter uns 13 metros quadrados aqui, no máximo. É uma sala bem compacta, né? Quais eram as necessidades e quais foram as alternativas que você buscou para justamente ficar muito bem a proposta dentro de uma sala de 12 ou 13 metros quadrados? Isso. O cliente veio com uma proposta bacana, que ele queria usar cores que são pouco usuais. Ele queria usar cinza, preto e vermelho na sala. Então, a gente, além disso, eu tinha que estar aqui com a parte de TV, né, e o Star e a sala de jantar. E devido às dimensões reduzidas, a gente resolveu desenhar toda essa marcenaria para que ela encaixasse direitinho aqui dentro do apartamento e atendesse tudo que ele queria. Então, a gente desenhou a mesa, uma mesa toda em vidro, quer dizer, uma mesa que tem um espaço bacana, mas ela não ocupa visualmente tanto a área. Tem um espelho que dá a profundidade, a amplitude que a gente precisava nessa área. E a gente, com a marcenaria, conseguiu entrar com TV, toda a parte de adega que ele quis colocar, tudo bem encaixadinho, assim, bem medidinho, para poder atender tudo que ele queria e dentro desse espaço, que ficou um espaço gostoso, apesar de a gente estar usando aqui essas cores que são meio críticas, né, Roberta? As pessoas têm medo. Pois é, quando você fala em jogar um cinza no apartamento, ainda mais por ser um apartamento masculino, né, a gente fica até pensando assim, será que vai pesar? Mas aí você vê com esses elementos que trouxe essa leveza, né, inclusive até a cor também, né? A base clara, né, e a iluminação ajuda a dar essa área, amplitude que a gente precisa ganhar quando está trabalhando com esses tons. No fim das contas, a pessoa entra aqui e percebe que isso não é um apartamento de menininha, é um apartamento super masculino mesmo, tem essa pegada de homem, e sem perder a graça, sem perder a diversão, o conforto, porque é um rapaz jovem que mora aqui, né, recebe muita gente, então a gente conseguiu, com alguns recursos de puff, encaixar alguns puffs dentro da marcenaria para que isso fique mais livre quando está sozinho e tenha mais assentos quando ele precisa. E tive sorte de ter um cliente com super bom gosto, que foi comprando várias peças bacanas e obras de arte, e aí no final das contas ficou um resultado que eu gostei muito. E por sinal, ele, inclusive, ele trabalha com turismo, não é isso? Isso, ele trabalha com turismo, viaja muito, então foi pensando aí nas viagens dele, várias coisas legais, e aí à medida que ele ia trazendo as coisas, a gente ia locando, né, colocando, e isso para mim é um prazer enorme, porque dá personalidade para o ambiente, né, que é o que eu gosto, um ambiente que tem a cara do cliente. Doutora Júlia, um detalhe me chamou a atenção, eu perguntei para você a respeito desse painel, que foi uma solução muito bacana também, ficou bem criativo o que você fez. Esse painel, ele é em marcenaria, mas a gente fez ele em MDF cru, e o acabamento dele que é especial, a gente colocou aí um acabamento que é uma textura que imita concreto, que normalmente é aplicada em parede, a gente usou aqui na marcenaria para dar um acabamento diferente no painel. Eu tento sempre fugir um pouquinho da madeira, que é o mais comum, e aí nesse caso achei que o resultado ficou bem legal. Agora Júlia, é mais complicado agradar o homem ou a mulher quando se trata de projeto? Na verdade, agradar é difícil, né, agradar é bem difícil, assim, eu acho que você tem que ter uma sensibilidade de entender o que o cliente quer. Eu costumo dizer que a gente está sempre aberto a modificar projeto e fazer, refazer, para chegar no ideal. Legal você entender o que é a pessoa, o que é a vida dela, e o que realmente ela vai se identificar e que vai representar ela também, né? E aí É isso aí Júlia, muito obrigada por mais uma palestra. A participação aqui no programa Imóveis em Foco, sempre deixando os nossos telespectadores inspiradíssimos. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma edição, mas o programa da semana que vem já está sendo preparado com todo carinho, cheio de novidades para você e para a sua casa. Para você acompanhar os bastidores das nossas gravações, já sabe, né? Basta me seguir no Instagram que está passando aqui embaixo, ó, Beto Salgueiro, tudo juntinho. Segue aí, viu? Então até semana que vem, viu? Com muito mais novidades para você e para a sua casa. Eu quero te abraçar. 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 Tchau, tchau.